A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. No sábado, dia 16, a loja visual Modos promoveu um chá beneficente ao CAP, na sede da ABB. Além do chá, ocorreu também um desfile da loja para apresentação da coleção Outono-Inverno. O evento lotou uma das sedes da ABB. O CAP atende hoje 13 idosas entre 88 e 94 anos e se mantém com doações da comunidade. Todos os fundos arrecadados com o evento foram destinados à entidade. Você também pode ajudar o CAP com fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. O CAP fica na Avenida Camacuã 551. Tivemos um êxito nesse evento, a nossa comunidade esteve presente e fizemos um pequeno chá, servimos aos nossos clientes e realizamos então esse desfile. Então é um momento de satisfação, porque estamos realizando o nosso trabalho dia a dia e também, paralelamente, estamos ajudando uma entidade. Só tenho a agradecer que tudo aconteceu de forma bastante positiva. A entidade está com dificuldades financeiras e toda ajuda é bem-vinda. Então eu coloco para a comunidade que dentro daquilo que você puder levar para o CAP, uma doação, seja um leite, seja uma fralda, o que vier, tenho certeza que será de grande ajuda. Música 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 Tchau, tchau